Mais o seu pensar, mais o teu pensar, que as suas palavras sejam embebidas e cheias do teu Santo Espírito, fluídas no teu olho, Pai, em nome de Jesus, Pai, com que essa palavra alcance terra boa, Pai, no nosso coração e germine para a honra e glória do teu Santo Nome. Amém. Obrigado. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Amém. Tome assento, queridos. Louvado seja o Senhor. Coisa linda, vovô Gil, vovô Carla, alegres, felizes, isso é bênção de Deus. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, quero compartilhar contigo. E, no mínimo, uma coisa, eu acredito que vai acontecer na tua vida. Nunca mais você vai olhar para uma nuvem e pensar o mesmo que você pensa hoje. Haverá uma mudança na tua mentalidade sempre que você olhar para o céu e enxergar uma nuvem. Aleluia. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 17, e o versículo 1. Como a gente vai ler bastante, eu vou ler rapidinho, se você não encontrou, você pode ler no telão com a gente. Mateus capítulo 17, versículo 1, diz assim. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres façamos aqui três tabernáculos, um para Ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem, baixa um pouquinho aqui, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu amado Filho, em quem me compraso, escutai-o. Amém. Diga comigo assim, e da nuvem saiu uma voz. O Senhor vai operar algo maravilhoso e convida alguns dos seus discípulos, e a palavra diz que ele se transfigurou e havia uma luz maravilhosa nas suas roupas, porém é da nuvem que o Senhor fala. E dentro dessa atmosfera tão gloriosa, Pedro, ele diz assim, façamos três tabernáculos, porque ali estava o Senhor Jesus, Moisés e Elias. Não sei se você percebe, mas Pedro já não presta mais atenção em si, para ele já não importa a sua pessoa, importa os demais. Todas as vezes que você entrar na nuvem da glória do Senhor, já não existe mais o teu ego, já não existe mais as tuas necessidades, mas louvar a Deus, servir a Deus. Essa é a primeira coisa que acontece, você vê que Pedro se esquece dele, se esquece do que é terreno, e a sua mente está ligada no que é espiritual. A palavra diz, uma voz saiu da nuvem. Vai gravando isso no teu coração. Eu quero ler também Lucas 9 e 34. É o mesmo texto, mas agora narrado por Lucas. Lucas 9 e 34 diz assim, E dizendo-lhe isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando-lhes na nuvem, o que aconteceu? Diga de novo. Todas as vezes que a nuvem da presença de Deus se manifestar, você vai perceber que as coisas desta vida não tem mais importância, que não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor, porque debaixo da nuvem há paz, há alegria e há temor no teu coração, porque você vai estar debaixo da potente mão do Todo-Poderoso. Diga mais uma vez comigo, a nuvem? Agora olha só, Atos capítulo 1 e o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e o quê? E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Deus fala da nuvem para Jesus, dizendo, esse é meu filho em quem tenho prazer. Na nuvem, as pessoas se sentem confortáveis, felizes, com paz, com alegria. E agora, quando o Senhor Jesus é elevado ao céu, Ele é elevado no quê? Uma nuvem o recebe. Se uma nuvem o recebe, como que Jesus voltará? Então, abra aí. Mateus 24, versículo 30. Mateus 24, 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Eu tenho certeza que você já está começando a entender que a nuvem é algo maravilhoso. Sempre que há uma manifestação de Deus, presta atenção, sempre que há uma manifestação de Deus, você verá a nuvem. Grava isso. Todas as vezes que Deus vai falar, todas as vezes em que haverá paz no teu coração, todas as vezes que você tiver temor de Deus, a nuvem se manifestou. Se a nuvem não se manifesta, não há temor de Deus. E é interessante que a nuvem, ela pode se manifestar de maneira isolada, até mesmo dentro da igreja. Enquanto eu estou ministrando, tem gente que não tem temor, tem gente que está no celular, tem gente que está só o corpo aqui, a alma está em outro lugar, não sei. Tem coisas terríveis, não há temor, não sabe na presença de quem está. Tem gente que está pensando, o que eu estou fazendo aqui? Realmente não sabe o que está acontecendo. Mas hoje o Senhor quer te trazer para debaixo da nuvem. Quando você viaja e você vê os campos, você pode perceber que, de repente lá no meio do campo tem uma chuva caindo só num lugar. Você vê aquela nuvem grande e aquela chuva está caindo lá forte. E você está aqui com o sol brilhando numa sequidão, mas lá a chuva está caindo. Dentro da igreja acontece a mesma coisa. Às vezes há uma sequidão à tua volta, mas sobre você, a nuvem do Senhor está derramando as bênçãos, a unção, o Espírito Santo está movendo. Aleluia! Então presta atenção, Deus fala da nuvem, o Senhor Jesus subiu numa nuvem, vai voltar numa nuvem, e eu quero falar contigo um pouquinho sobre a nuvem no Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, diz assim a palavra, 1 Coríntios 10 e 2, e todos foram batizados em Moisés, no quê? E no mar. Hoje nós vamos falar só da nuvem. Olha para quem está do seu lado e diz assim, é a nuvem hoje. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Irmão, um crente transformado, um crente feito nova criatura, feito filho de Deus, ele foi batizado na nuvem. Presta atenção, não há como ser um novo crente, não há uma nova pessoa, e mesmo um novo crente, se não estiver batizado na nuvem. Esses dias alguém veio e falou assim, pastor, eu posso me batizar de novo? Eu falei, com certeza. E alguém diz, mas a palavra não diz, um só batismo? Sim, um só batismo, um batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra pessoa me perguntou, pastor, na quarta-feira, eu estava me sentindo seco, vazio, e quando as pessoas aceitaram Jesus como Salvador, eu também fui pastor. e algumas pessoas falaram, mas você não é crente? Você não serve ao Senhor? Eu falei, não se preocupe com as pessoas que estão secas de Deus, porque a pessoa que está seca não percebe o que é espiritual. Você pode aceitar a Jesus todos os dias. E eu digo para você, você deve ser batizado na nuvem todos os dias. A chuva do Senhor deve se derramar sobre a tua vida todos os dias. E vamos entrar um pouquinho mais profundo do que o apóstolo Paulo estava falando aos irmãos de Coríntios quando ele diz, todos foram batizados na nuvem. Diga comigo, todos. Diga de novo, todos. No céu só vai entrar quem for batizado na nuvem. Se você não passar pelo batismo da nuvem, não entra, meu irmão. Olha só, Deuteronômio capítulo 31 e o versículo 15. Deuteronômio 31 e 15. Então, o Senhor apareceu. 15, meu filho. Deuteronômio 31 e 15. Então, o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem. E a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Eu vou repetir. Então, o Senhor apareceu na tenda. Aonde que Ele apareceu na tenda? Na coluna de nuvem. O Senhor sempre aparece na nuvem. Todas as vezes, na palavra de Deus, que Ele apareceu, antes havia uma nuvem. Todas as vezes, que o Senhor fala, primeiro há uma nuvem. Nuvem fala de atmosfera. Vamos para frente. Êxodo capítulo 16, versículo 10. Diz assim, Êxodo 16 e 10. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu. Eu não sei se você está entendendo, mas a nuvem do Senhor, ela está se formando aqui. Ela começou a se formar na hora da oração. Continuou se formando na hora do louvor, na hora da adoração, e ela está se formando neste lugar. Moisés está trazendo ensinamento para o povo, e o povo está olhando para Moisés, olhando para a tenda. mas quando o povo se vira, e olha para o deserto, Deus aparece na nuvem. Para frente. Êxodo 24 e 15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Versículo 16. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias, e ao sétimo dia, chamou a Moisés, da onde? Do meio da nuvem. Aleluia. Há um texto na palavra de Deus, aonde Elias vai orar, porque durante três anos, não chovia sobre a face da terra, era uma sequidão. E aonde há sequidão? Há fome, há miséria, há mortandade, e há desespero. E ele vai orar, e manda o seu moço subir o monte, ele já tinha subido até a metade do monte, e ele diz, sobe mais um pouco, e vê se tem algum sinal do quê? De nuvem. Vê se tem alguma nuvem. E aquele moço sobe, e volta, e diz, não tem nada meu Senhor. Então sobe de novo. E ele sobe, e ele fica ali, a palavra diz, com a cabeça entre os seus joelhos, orando, e clamando, porque ele havia dito, haverá chuva, o Senhor disse, haverá chuva, eu vou repetir, o Senhor disse, choverá sobre a terra, mas havia sequidão. O Senhor disse para ele, vai e apresenta-te a Cabe, porque choverá sobre a terra, mas havia sequidão, não havia um sinal. Então ele dobra os seus joelhos, põe a sua cabeça entre os joelhos, e ele começa a aclamar, dizer, Senhor, manda chuva. presta atenção irmão, a nuvem, não vai aparecer do nada, haverá clamor, e ele clama, e o jovem volta e diz, não tem nada meu Senhor. Então sobe de novo, a terceira vez. E quando ele volta da terceira vez, a resposta é, é céu limpo meu Senhor, é céu limpo, é sol rachando, é sequidão, não tem nada, não tem água, não tem chuva. Então sobe de novo, sobe de novo, e aquele jovem sobe pela quarta vez, e quando ele olha lá de cima, ele não enxerga nada de novo. E o profeta está ali orando, com os seus joelhos dobrados, a sua cabeça na terra, no pó, dizendo, Senhor, manda chuva, e a chuva não vem. E o moço volta e diz, Senhor, eu creio que o coração do profeta, esperava uma resposta. Alguma coisa tem? Não, não tem, é sequidão. Irmão, presta atenção, quanto tempo será que levou esse jovem subindo aquele monte? Quanto tempo ele levava para subir, olhar e descer? E foi assim a quinta vez, foi a sexta vez. Quem sabe o profeta já começava a pensar, não vamos sair dessa sequidão. Quem sabe ele já estava pensando, eu acho que talvez eu me confundi. Será que adianta estar orando? Será que adianta estar clamando? Será que nós vamos sair dessa miséria? Será que aquela palavra que eu liberei lá atrás, não deveria ter liberado? Mas na sétima vez, o moço vem, e para o moço talvez não era grande coisa, porque o moço diz assim, profeta, tem uma pequena nuvem, uma pequena nuvem, quem sabe até o moço estava meio confuso, será que eu enxerguei mesmo alguma coisa? Será que eu enxerguei uma nuvenzinha nessa sequidão? Sabe quando você olha e está tudo seco, e você parece que não tem resposta? E ele diz, olha, que tamanho que é a nuvem? Que tamanho que é essa nuvem? do tamanho da mão de um homem, é uma nuvem assim, o profeta já levanta e diz, já basta, já basta, choverá abundantemente, ouça o ruído de abundante chuva, há poder no nome, há poder no nome, se uma pequena nuvem se formar sobre a tua vida, no dia de hoje, haverá abundante chuva, se uma pequena nuvem se formar sobre você, quando nós olhamos para a inauguração do templo de Salomão, nós vemos Salomão provocando uma nuvem, criando uma nuvem, quando o Senhor aparece, para falar com Jesus Cristo, lá no monte, foi o próprio Deus que se manifestou, e a nuvem veio com Ele, quando o Senhor Jesus é elevado aos céus, é o próprio Deus que vem receber o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus voltar, é o Senhor trazendo, quando Deus se manifesta, na coluna de nuvem, no templo, ou melhor, na tenda, onde está Moisés e o povo de Deus, é Deus se manifestando, no deserto é Deus se manifestando, mas no templo de Salomão, é Salomão que provoca, que cria uma nuvem, porque Ele constrói o templo, e a palavra diz que Ele preparou os cantores, os levitas, Ele preparou o sacrifício, Ele preparou aqueles que iriam adorar, eles se vestiram com as vestes corretas, e quando eles estão assim, nessa forma, a palavra diz, adorando a Deus, a palavra diz, a fumaça, no original a palavra é a mesma, para a fumaça ou para a nuvem, é Shekinah, a Shekinah, a nuvem de Deus, entrou no templo, enquanto louvavam, enquanto adoravam, enquanto sacrificavam, e a palavra diz que a nuvem tomou conta do templo, e ninguém podia estar de pé, tamanha a glória que se manifestou, isso nos diz alguma coisa, nós podemos provocar uma nuvem, nós podemos criar uma nuvem, aonde a glória do Senhor vai descer, abre a Eclesiastes 11, versículo 3, a parte A do versículo, diz assim, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, Numa atmosfera seca, a chuva não cai, quando a chuva não cai, não rega a terra, não germina a semente, não nascem as plantas, não nascem os frutos, numa terra seca, não haverá vida, e eu estou falando de você, se você é uma terra seca, e nós somos terra seca, se a nuvem não se formar sobre nós, viveremos um cristianismo seco, sem produção, e eu pergunto para você, examina a tua vida, quais são os teus frutos, quais os frutos que você tem produzido, não há uma sequidão na tua vida, nós podemos criar irmãos, uma nuvem, eu vou explicar para você, é possível sim irmãos, criar essa nuvem, eu creio que nesta manhã, já começou a formar uma nuvem, em lugares áridos, do nosso planeta, como nos Emirados Árabes, mas principalmente Israel, que eu estive lá, há uma técnica chamada, semeadura de nuvens, diga comigo, semeadura, de nuvens, porque não adianta você plantar, se não houver chuva, muitas vezes você lança a tua semente, mas não há uma nuvem sobre você, e aí você se pergunta, por que não frutifica? Por que não está acontecendo? Por que não há resposta? porque não há uma nuvem, você precisa semear uma nuvem, e essa semeadura, é pulverizar o ar, com um elemento da prata, com sal, ou com cloreto, e o avião sai, e vai soltando isso no ar, e essas partículas pequenas, começam a ser rodeadas, de umidade, daquela sequidão, começa a vir, alguma umidade que existe, e vai se juntando, naquelas partículas, e vai se juntando, e vai ficando impermeado, vai ficando cheio, vai ficando, vai ficando, e de repente, não tem mais o que fazer, está tão carregado, que acontece como uma tempestade, e a água, tem que cair, eu quero convidar aqui, vem cá pastor Alfeu, vem cá presbítero Filipe, eu vou pedir para vocês, me ajudar aqui, venham aqui por gentileza, a poder, vem aqui desse meu ladinho aqui, por gentileza aqui, vou pedir para vocês, abrem esse paninho aqui, segura nas quatro pontas dele, essa é uma atmosfera seca, não cai nada dali, não sai nada, dessa atmosfera, muitas vezes, a nossa vida, está desse jeito, para criarmos, uma atmosfera, onde a glória de Deus, vai se manifestar, onde Deus vai curar, vai libertar, e restaurar, essa atmosfera, tem que estar tão carregada, que chova irmão, porque muitas vezes, nós chegamos na igreja, e você sai dizendo assim, o culto estava bom, oh que palavra boa, mas não houve, chuva, não houve curas, não houve milagres, porque, a atmosfera, não estava, suficientemente, carregada, eu vou fazer algo aqui, eu quero que você, olha aqui, diga para mim, do jeitinho que está aqui, vai chover ali, não vai, não vai, muitas vezes, o nosso louvor, é isso aqui, a nossa oração, é desse jeito, é aquém, daquilo que nós podemos, prestar ao nosso Deus, se você quer, comprar um carro, você vai gastar dinheiro, e esse dinheiro, representa, o teu trabalho, e a tua vida, talvez você não saiba disso, mas o tempo, que você passou trabalhando, e daí você foi lá, e comprou o carro, é a tua vida, é a tua vida, que você gastou, para comprar aquele carro, muitas vezes, você quer comprar uma casa, e você trabalhou, e você conquistou a tua casa, e você diz, conquistei, que maravilha, é a tua vida, foi a tua vida, gasta, em troca, daquela casa, se você quer ser, um profissional, quer ser um engenheiro, quer ser um advogado, um médico, o que for, você vai ter que gastar, a tua vida, você vai ter que gastar, tempo, recurso, dinheiro, vai ter que se dedicar, porque senão, não vai acontecer, mas muitas vezes, nós chegamos na casa do Senhor, faz o Senhor, meu irmão, oh meu irmão, tudo bem, faz aí meu querido, e abraça um, abraça o outro, e toma o seu cafezinho, vamos orar, vamos orar, será que vai demorar muito a oração? E tem outro, que dobra o joelho, e diz, obrigado Senhor, por esse dia, glória a Deus, vai chover, como que você carrega uma nuvem, como que você muda uma atmosfera, para que a glória de Deus se derrame, diga comigo, louvor, diga louvor, diga de novo, louvor, você sabe o que é louvor? Louvor, é anunciar os feitos, de alguém, ah, vai receber louvor, vai receber honraria, é anunciar os feitos, que essa pessoa fez, queremos aqui, honrar o fulano, que fez isso pela cidade, queremos aqui, honrar fulano, que trouxe todo o recurso, para a construção desse hospital, e as pessoas que precisam de hospital, fazem assim, obrigado fulano, queremos honrar aqui, o médico tal, que conseguiu tantos leitos, que conseguiu respiradores, queremos honrar aqui, e aí você se alegra, mas sabe quem que se alegra? Quem depende daquilo, quem depende de um hospital, quem dependia de um leito, de UTI, quem dependia de um respirador, essa pessoa, olha para quem deu, e é grato, mas, para os outros, que não precisaram de hospital, que não precisou de um leito, que não precisou de respirador, não está nem aí, porém, tem gente que precisou, e mesmo assim, pensa, nada a ver, tem de sobra, mas tem gente, que chega na casa do Senhor, e diz, Senhor, muito obrigado, pela salvação, mas fala da alma, porque sabe, para onde estava indo, sabe para onde estava caminhando, então, quando ele chega na casa do Senhor, e ele começa o louvor, hoje nós cantamos, não cantamos, não adoramos o Senhor, é festa no céu, vamos fazer uma festa, para ele, vamos fazer uma festa, e tem gente dizendo assim, festa, aleluia, louvado seja o Senhor, vai haver festa no céu, e há uma alegria, e começa a exaltar, os grandes feitos do Senhor, e enquanto você está adorando, aí você começa, a borrifar, na atmosfera, que está acima de você, você começa a dizer, Senhor, com o coração quebrantado, muitas vezes, pelas tuas lutas, porque, três ingredientes, para uma atmosfera, onde Deus vai mover, louvor, adoração, e sacrifício, Salmo 34, diz assim, versículo 18, Salmo 34, 18, perto está o Senhor, dos que, dos que tem o coração, quebrantado, e salva os contritos, de espírito, diga comigo, coração quebrantado, sabe o que é um coração, quebrantado, é a pessoa chega na casa, do Senhor, e começa a chorar, começa a dizer, Senhor, obrigado Pai, ou o Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor, eu preciso do teu socorro, e quando você começa, quando estiver, realmente carregada, essa nuvem, sobre você, então se derrama, a bênção do Senhor, sobre a tua vida, aleluia, coração contrito, irmão, difícil, é você encontrar, alguém com coração contrito, quando tudo vai bem, na sua vida, mas é isso, que o Senhor espera, mas tem gente, que quando tudo vai bem, começa a se esquecer, esquecer de Deus, chega na igreja, já mais atrasadinho, já não tem mais prazer, em sentar na frente, já não tem mais prazer, nas orações, já não tem mais prazer, em estar mais cultos, já não tem mais prazer, em estar nas orações, por quê? Porque há uma sequidão, porque tudo na sua vida, está indo bem, mas de repente, ele percebe, que tudo começa, a andar para trás, e aí ele volta, está desesperado, e não enxerga, mais uma nuvem, e não enxerga, mais uma nuvem, hoje, nesta manhã, o Senhor está dizendo, para você, ei, cria uma atmosfera, de adoração, na tua casa, cria uma atmosfera, de adoração, na tua família, essa semana, uma irmã, me ligou, e falou assim, pastor, todos os dias agora, antes de dormir, eu reúno a minha família, e nós estamos orando, eu, meu marido, e os meus filhos, sabe o que ela está fazendo? Ela está fazendo isso aqui, criando, uma atmosfera, propícia, para os milagres, lá no teu carro, quando você coloca, louvores de adoração, ao Senhor, você está fazendo isso, quando você abre a tua Bíblia, e começa a ler a palavra, você está, criando uma atmosfera, propícia, a adoração, mas se você passa o dia todo, preocupado, com o teu trabalho, não se preocupa, em ler a palavra de Deus, não se preocupa, em orar, não se preocupa, em ouvir um louvor, em sentir a presença do Senhor, haverá sequidão, prontamente, na tua vida, e o problema, é que quando vem a seca, parece até que é melhor, do que a chuva, porque nós não gostamos da chuva, não é? Ai, que tempo seco, que maravilha, tudo bom, mas daí, a terra não produz mais, e você quando percebe, está no meio da sequidão, do problema, e aí você diz, mas parece que Deus não me ouve, não irmãos, é que Deus só se manifesta, através da nuvem, Deus só vai falar, através da nuvem, Deus só vai te chamar, para dentro da nuvem, Deus não vai te chamar, no vazio, precisa uma atmosfera, propícia, para a glória do Senhor, Salmo 51, 17, os sacrifícios, para Deus, são o Espírito, quebrantado, a um coração, quebrantado, e contrito, não desprezarás, ó Deus, o que é para Deus, um sacrifício, coração, coração quebrantado, coração quebrantado, na presença, Senhor, venha ao meu encontro, Senhor, me socorre, dependência, de Deus, mas eu vou dizer, para você, a dependência, que vai fazer, que a bênção, do Senhor, que a mão, do Senhor, venha sobre você, de maneira, sobrenatural, trazendo a sua presença, com uma chuva, abundante, é quando o teu coração, estiver quebrantado, não pelas coisas, desta vida, mas pela presença, dele, a corações quebrantado, porque está em necessidade, financeira, a corações quebrantados, porque estão enfermos, a corações quebrantados, porque há divisão, na sua casa, mas pode ser, que exista, corações quebrantados, porque querem a presença, eu te convido, a estar de pé, eu quero ler, o último versículo, contigo, Isaías 57, 15, porque assim, diz o alto, e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome, é santo, num alto, e santo lugar habito, como também, com o contrito, e abatido, de espírito, para vivificar, o espírito, dos abatidos, e para vivificar, o coração, dos contritos, se o teu coração, está contrito, se o teu espírito, está abatido, mas você está orando, você está adorando, isso significa, para o Senhor, sacrifício de louvor, coração quebrantado, mas você está dizendo, eu estou na luta, eu estou na angústia, eu estou na necessidade, mas eu estou clamando, eu estou orando, o Senhor diz, vai chover, sobre a tua vida, para vivificar, a água, do Espírito Santo, vai se derramar, sobre a tua vida, para te vivificar, para tirar você, da sequidão, para tirar você, da sequidão, irmãos, eu não sei você, mas se eu passo um dia, sem falar em línguas, já faz muito tempo, que não acontece, mas dá uma angústia, se há uma sequidão, na tua alma, nesta manhã, o Senhor diz assim, há uma atmosfera propícia, e o Senhor te chama, vem para baixo, da nuvem, o Senhor te chama, vem para perto de mim, que eu quero falar contigo, quero derramar, do meu espírito, sobre a tua vida, aleluia, obrigado amados, eu vou pedir queridos, para os nossos presbíteros, irmãos que oram, estejam aqui na frente, e eles vão estar aqui, com as mãos erguidas, mas você, você pode dobrar, o teu joelho, e pode repensar, como foi, a tua adoração, neste culto, repensa, como foi o teu louvor, neste culto, como você veio, para a casa do Senhor, e se você pode dizer assim, o meu louvor, realmente foi uma benção, realmente eu adorei a Deus, de verdade, então glória a Deus, mas se você diz assim, eu acho que eu poderia, ter feito melhor, então fala com Deus agora, e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma